E aí galera, vocês estão bem? Por que Autonais? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu estarei com vocês um vídeo sobre o Infinity Monkey. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, o Infinity Monkey, ele é um personagem aí que foi introduzido nos quadrinhos de Ben 10. E o nome desse quadrinho é Monkey Busters. Bom, então chega de atrasos e é hora do macaco. E eu vou logo adiantando aqui galera, eu sou o Timmy, falando de macaco aqui, eu sou o Tim Kong, viu? E falando nisso, quando lançar o filme do Kong vs. Godzilla, eu vou fazer um vídeo como seria se ele estivesse no Omnitrix. Então se você quiser ver esses bichão aí, esses monstros no Omnitrix, deixa muito like o que eu faço, viu? Deixa muito like, comenta aí logo se você é Tim Kong, é Tim Godzilla, mas comenta aí o que eu faço, viu? Como seria Kong e Godzilla no Omnitrix. É engraçado que a gente vê aí na capa que o Omnitrix, ele tá verde, tá ligado? Tipo, frequentemente o Omnitrix fica com a cor verde. Será que o colorista, ele foi contratado pra trabalhar no Alien Force? A gente poderia dizer assim, dentro do universo da série que a gente ficar teve pra isso aí, é o Sub-Selestia, tá ligado? Como é na série, será que no Sub-Selestia também é essa mesma fita? Talvez seja. Mas vamos lá, a história começou... Tô brincando, agora é sério. A história começou com a equipe Tennyson em frente à Casa Branca, por causa que o vô Max, ele fala que ele tinha um ou dois amigos por lá. Então, os Tennyson, eles avistam um gorila armado, que eles presumem, primeiramente, que é o gorila urbano, que é um personagem que apareceu na revista anterior, entendeu? Só que não era, na verdade, eram gorilas falantes, de verdade. E aí tá o cara por trás disso, o nosso querido doutor Aloysio James Animal. A primeira versão dele nos quadrinhos, e também a primeira versão aí do bala de canhão, mesmo que ele não tenha muito bem desenhado. Mas de boa. Então, os gorilas, eles derrubam toda a segurança ali, e o diálogo deixa claro que as armas que eles têm não são rifles de assalto, mas são como se fossem aquelas armas de atordoamento, entendeu? Então, o bala de canhão cabe aí lá cuidar do Squed Simian Animal. Aí aconteceu uma cena de ação, e depois disso, o doutor Animal, ele precisa invocar a sua arma secreta, que é, exatamente, o Infinity Monkey. E, cara, basicamente, ele tem poderes divinos, com explosão, ele acelera o tempo, em torno do Ben, e faz ele passar de bala de canhão pra Fórmula, entendeu? Ele destransforma o Ben, só dobrando o tempo. Aí o Infinity Monkey, ele fala lá, né, é um conflito mesquinho, está abaixo de mim, não sei o quê. Aí o Ben vai lá e levantou a questão óbvia, por que você tá trabalhando pro animal? Aí o Infinity Monkey pensa assim, e... É verdade, o Miserável é um gênio! E ele realmente fala que o Ben tem razão, e ele decide sair dali. Ele só avisa ali uma nova galáxia, sendo formada a 17 anos-luz daqui. Aí o quadril não conta qual o plano dele, porque a gente mal conhece o cara. Então a gente deve esperar que ele seja uma divindade benevolente. Aí, antes de partir, ele decide que será melhor apagar as memórias de todo mundo que tá ali. E eu presumo que ele tenha certeza que o doutor Animal não tem anotações. Que, provavelmente, ele não tem, né? Porque a gente pensar em um universo, o doutor Animal do futuro, ele tem aquele plano lá de voltar pro passado e tal. Pra derrotar o Ben, com o seu eu lá do presente. Só que, tipo assim, o podrão, ele vai lá e derrota eles como? Usando o gás do sono, entendeu? Aí, se o doutor Animal do futuro tivesse ali as anotações, ele ia ficar repetindo, repetindo, repetindo o plano, entendeu? Mas ele não tem, né? O doutor Animal realmente não trabalha com anotações. Além do mais, o que você espera de um cientista que não sabe diferenciar um macaco de um gorila? Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Vai te lascar. Ainda assim, eu me certificarei de que ele não restasse um mod com uma forma de um gorila de 6 metros. E é assim, galera. Vocês já tem noção do que foi o que aconteceu aqui? Basicamente, o doutor Animal, o doutor Animal, ele conseguiu criar uma entidade. Do nada, tá ligado? Do nada. Tipo, não é nem o doutor Animal lá do Força Alienígena, do B10, que é o anulador e tal. Também não é o doutor Animal do futuro. Não, é o doutor Animal normal do clássico. E conseguiu criar uma entidade assim que dobrou o tempo ali pra ele transformar o Ben. Ele viu uma galáxia sendo formada de 17 anos longe de distância. Aí foi pra lá voando. E ainda apagou a memória dos povos lá. Então, caraca, mano. O doutor Animal dessa lá e mais dos quadrinhos, o bicho é OP, viu? Vocês não mexem com o doutor Animal que ele não é brinquedo, não. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E assim a história acaba, né? Com o doutor Animal sendo preso e com o próprio presidente se revelando ser um velho amigo do Max. Só que por algum motivo, o rosto dele é mantido como mistério, entendeu? A gente não vê o rosto dele ali. E que é estranho, né? É por causa que o presidente já apareceu no clássico, né? A gente vê ali no episódio desnaturados, já aparece ali o presidente. Então é estranho nos quadrinhos ele não querer mostrar. Bom, mas basicamente, esse quadrinho ele é uma homenagem divertida ao Jack Kirby. É que o Jack Kirby, ele é um desenhista aí dos quadrinhos da Idade de Prata. Tá ligado? Esse negócio de gorila falante. É tudo referência ao Cyber Age. Iam usar gorila falante duas vezes. E nas duas vezes, eram caras de exército por causa que gorila, guerrilheiro, é um trocadilho pra guerrila, gorila. Entendeu? E o Infinity Monkey, no geral, ele se parece muito com os personagens do Jack Kirby. E os primeiros que a gente pode pensar são os Uras of Eternals. Você deve estar coçando aí a cabeça, você sabe nem quem é. Mas esses caras vão aparecer em um filme em breve, galera. Espera aí que esses caras ainda vão ter um filme. E o concepto se parece muito com os personagens espaciais que ele criou, particularmente com algo do Quartete Fantástico. E os seus poderes têm esse famoso visual dos pontos de Kirby, que eu já falei aqui no canal. É aquelas bolinhas que aparecem na transformação, não tem quando bem se transforma. Eu já falei isso no meu canal, você não viu, clica aí no card. Então, o animal tem um desempenho muito semelhante ao auto-evolucionário, que ele é um vilão do Homem-Aranha, aparecendo esse Homem-Aranha aqui, que ele criou homens animais regulares, quanto criações superpoderosas que supõem representar um estágio superior da evolução. Isso é o que o auto-evolucionário faz. Que é reconhecidamente um problema, por causa que o Infinity Monkey, ele simplesmente não parece ser o que o Doutor Animal criaria. É o que eu falei, galera. Como é que o Doutor Animal, ele simplesmente cria ali uma divindade superpoderosa? Tá entendendo? Por causa que as ideias de animais mutantes do Doutor Animal é algo mais realista. Tipo, ele reanimou o dinossauro morto, transformou um morcego em uma criatura de fogo. Ainda que assim, por mais emocionante que seja, ver um vilão estabelecido, um vilão que a gente já conhece, que não sendo, ah, esse é só o vilão novo dos quadros, não sendo o vilão que a gente conhece no desenho, foi um tiro que saiu pela culatra para o escritor. Mas vamos lá, galera. Vamos falar mais dos poderes do Infinity Monkey. Como é que já falei mais? Vamos falar aqui, para você se ligar com o poderoso é o Infinity Monkey. Basicamente, ele pode controlar o tempo, até certo ponto, dobrando o tempo em torno do Ben, até que a sua transformação acabe. Tá ligado? Ele estava transformado num bala de canhão, aí ele fez com que, dobrou o tempo para fazer com que o Ben voltasse à sua forma humana. Que, cara, ele é muito poderoso. O Ben só venceu ele na base do sentimentalismo. Ele só falou assim, ó, cara, por que você ainda está trabalhando para o animal? Tá ligado? Daí foi assim, bora. Então, mas, tipo, nenhum ali além que o Ben usasse ia conseguir derrotar esse Infinity Monkey. Por causa que o Ben não é prático no clássico, tá entendendo? Tipo, não é que nem o Dominivés. O Dominivés, a gente viu que o Zenith, ele tinha um poder que era parecido. Não era de dobrar o tempo nem nada, a gente não sabia como que ele fazia isso, mas ele conseguia destransformar o Ben da sua forma alienígena para a forma humana, entendeu? Só que, tipo assim, o Ben foi lá se transformando para o Pesquidush, foi mais rápido que o Zenith e conseguiu botar ele para dormir, entendeu? Com o pó do sono. Mas o Ben do clássico, ele não é prático assim, entendeu? Nenhum ali ali dele, daria para derrotar o Infinity Monkey. Só se ele tivesse contra o tempo, só que ele não tinha naquela fase, entendeu? Então, não tinha nenhum jeito do Ben derrotar ele ali, tá ligado? Aí, esse cara, mano, pelo amor de Deus, esse macaco aí é cabuloso demais. Ele também pode voar e pairar, bem como tancar muitos danos causados por bem na forma do bala de canhão. E os ataques de energia do Infinity Monkey são representados através da famosa energia Crackle, né? Os pontos de Curve aí. E depois de todos esses poderes aí que eu falei, quem vocês acham que ganharia numa luta? Infinity Monkey ou Macaco Aranha Supremo? Deixa aí nos comentários. Mas basicamente é isso, galera, que eu queria trazer para vocês, falar sobre esse personagem aí, Infinity Monkey, esse ser super poderoso aí que eles colocam nos quadrinhos, né? É bem estendido, não é? Eles colocam aí esse bicho. E é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!